E aí, tudo bem? Mais uma vez, tô aqui pra te mostrar um desenho, tô no meu escritório. Aqui minhas manoplas, os álbuns dos desenhos. E eu vou te mostrar esse aqui. É uma subespécie do Damariscos lunatus. É o Damariscos lunatus runteres. Ele, há pouco tempo, foi reunido em outro gênero. O gênero Beotragus, tá? Esse desenho foi terminado em 6 de fevereiro. De 2018, ele tá em pleno salto, né? Correndo. E ele é conhecido por Irola. Tá? O nome comum dele lá na África. Legal? Um grande abraço e até o próximo. Apareci aí de perto. Tchau. 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 Tchau.